e galera boa noite pense numa chuva grande nesse momento aqui na Serra de Martins a chuva é grande muita água truvão relâmpago para dar para vocês verem aí olha só a chuva viu muita chuva é água viu pessoal é água são seis horas e vinte e oito minutos olha só olha aí a chuva viu muita chuva muita chuva mesmo e olhando aqui o tempo como é que tá e olha só e Eita que água e o terra vinha abençoada viu e é show galera bonito viu ai e e e e olha para cá e olha só como é que tá aqui vai chuva desde ontem galera que chove desde começou a chover perdão começou a chover ontem aqui era uma hora da manhã foi até as seis até as seis horas e agora começou agora né as seis horas da noite aliás as seis e 15 minutos né as seis e 15 e é água viu muita água mesmo e quando eu tô aqui olha e 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 o tempo aqui tá cerrado pra cá e 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 o clima aqui rapaz e 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 Serrada pra almacenhar aqui, olha só ali, ó A bica não suporta aqui não Meu amigo, é coisa linda, viu? É coisa de dar prazer mesmo, viu? Muito bonito Não existe nada perfeito, só as coisas de Deus mesmo Só as coisas do nosso Senhor Água, é água É bonito, viu? As plantinhas agora vão voltar A ter vida, elas agora vão prosperar Se Deus quiser Ô Senhor Jesus maravilhoso A ter vida, elas agora vão prosperar tá passando já top top Bonito. 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 Legal. Top. Tá isso aí galera. Tá passando mais. Quando iniciou. Era chuva. Então nos ajuda aí. Se inscreve no canal aí. Compartilha o vídeo. Deixa seu like aí. Tá rochando de novo. Tome água. Vai vem mais. Meta o dedo e o sininho é nóis.